Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, hoje mais nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha aqui no nosso bar, um bar especial, chegou agora, faz alguns minutinhos, a gente vai dar uma olhadinha aonde ele está aqui em Plutão, lembrando gente, agora é mais CA0, você pode estar rodando em todos os planetas, aqui o relay eu não sei se mais CA0 ele está aqui, vou descobrir daqui a pouquinho, vamos dar uma olhadinha, nossa, o pessoal está animado, vamos dar uma olhadinha aqui, e também te convidar a participar das nossas lives, aqui ó, de segunda a sexta, hoje, quando eu acho que foi lá para medir uma hora, já ligo a live, tá? Então se quiser precisar de clã, se quiser entrar na nossa livezinha lá, será bem-vindo, belezinha? E agora o nosso clã é clã Lua, cabe mil pessoas, então se precisar de um clã, que for console, tem sorteio, tem discord, tem tudo aí um pouquinho mais, tá? Belezinha? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui no nosso bar, temos ele especial ali, lembrando que esse bar, gente, ele vai trazer coisas especiais, porque como ter o ano novo lunar, então eu estava lendo lá, que precisariam de umas coisinhas novas, teremos aqui, tá? Infelizmente tem que usar óculos, né? Deixa eu dar uma melhorada na minha visão aqui, não é muito não, um grau e meio, mas capaz de uma diferença, depois de horas e horas jogando. Vamos lá, Mr. Bar, o que temos interessante aqui, para a nossa alegria? O que você veio aqui de interessante, cara? Tem o que aqui? Rabiscos? Para quem eu quero um rabisco? E eu penso aonde? Um rabisco, cara? Tá, tem aqui um emblema, até que é um bolichinho, 55 Ducati, vou comprar, né? Esse rabisquinho eu não vou pensar ainda. Ó, esse mod de escopeta, você pode pôr até na sua, você pode colocar na sua fantasma, tá? Legal que é de fogo, belezinha? Mas ó, eu não compraria, eu peguei 12, tá? Deve ser até de boa fazer, belezinha? Esse aqui, escopeta, também escopeta? Não, houve um flowzinho aqui, hein? Legal, tá? Esse aqui ó, você pode também colocar na sua, na sua escopeta lá, na sua fantasma prime, ou fantasma cuba, ou outra arma, belezinha? Então esse vale a pena pegar, esse aqui você dá para farmar, tá gente? Ó, tem um 12, então não é tão fácil, mas também... 300 Ducati? Depois você põe, eu vou deixar aqui um link, no vídeo, aonde farmar ele, tá? Aqui no descritivo do vídeo vai ter assim, aonde farmar, ou até mesmo se você já sabe aonde farmar, deixa aí no comentário, por favor, para a gente aqui, tá? Bom, esse vale a pena pegar, o flowzinho, cara, esse aqui é essencial, você vai usar em 90% das builds, belezinha? Não deixa passar não, veio o flowzinho, bacana. A flecha aqui é skin, tá? Você colocar nas suas, nas suas armas de arco, aqui, se você quiser chamar o stalker, uma dica, gente, você quer pegar as armas do stalker, é 200 Ducati, chama 3 amigos, cada um compra um, e aí você faz uma missãozinha, aí você coloca um sinalizador, vem o stalker, você mata, vai para a extração, aí o seu amigo coloca outro sinalizador, e aí vão revezando em PT, belezinha? Aqui uma Cian Dana, não compraria esse aqui não, tem melhores, tá? Aqui a Zilok, aqui já é a arma, tá gente? Belezinha? Mas tem a 6, você vai ter que pegar uma pelo menos dela, para você ter assumido maestria, tá? Olha que coisa aqui, as Ducati, carinho. Tem a Prime, tá? Aqui já é, o Taxon é a skin, eu não pegaria a skinzinha do Taxon, a gente usa muito pouco o Taxon, né? Aqui, o Iax, isso aqui é bom, hein? Do corpo a corpo, cara, corpo a corpo, isso aqui vale a pena pegar, hein? Isso amplia o dano demais, e você vê, são os nossos corruptos, né? Corrompidos, na verdade, corruptos, corrompidos. Lá em Anne, tá? Em Anne você usaria demais isso, nos mapas Void, sobreviver em Anne, Mote, e assim vai. Aí tem os brazos, os brazos, os ombreira. Tá, é meio carinho, né? Quem gosta de colecionar. Mas por que eu peguei essa e não peguei essa aqui, cara? Vamos ver. Tem aqui o emblema da Lotus, tá aqui é um kit, tá vendo? Ombreira, pé e também o seu peitoral. Aqui o emblema da Lotus Prisma. Você põe no seu ombreira aqui. Hum, isso aqui é asa articulada? Tá dando uma lagada, né? Não é o meu, não, é o nosso servidor. Muita gente. Tá dando uma... Isso aqui, o modelo customizável e articulado do seu armamento Deathwing. Eu comprei, né? Não acabei nem usando. Interessante isso aqui. Bom, tem aqui a espada dupla Skin. Eu acho, eu achei bacana essa skin. Belezinha. 200 Ducati, com sei lá, não tem 50. 200 que eu tenho, né? Na verdade, tô pobrezinho. Aí tem uma cor aqui do, né? Do Void. Tudo meio tom assim, meio clarinho, verdinho, clarinho. Tá, 200. Ducati também, né? Essa palhetinha de cores. Tem também aqui, essa... Esse caça aqui, eu decorei minha nave. Minha conta verde. Eu comprei alguns, sei lá, pra decorar. É a decoração. Você põe em algum canto da sua nave. Vericles. Aqui já é arma, hein? A Vericles tem a Vericles Prime também. Maisia 8. É interessante. 22, 22.2x. É uma arma boa. Não é top, mas é boa. Tem a Prime, né? Então dá pra você usar a Prime também. Tá, mas... Vai ter que pegar uma pelo menos pra você fazer aqui uma estria, tá? E aqui tem a Efêmera. Nosso barco. Quase ninguém usa essa Efêmera. Efêmera. Não. Reverência aqui. Tietir. Só um pisãozinho. Não tinha visto isso aqui, não. Tinha visto, mas não tinha reparado. Ah, tá. Essa aqui é a Cam... Ah, rapaz. Essa aqui é a Efêmera Caminho da Fai. Essa aqui que todo mundo usa, mas essa aqui é interessante, hein? Essa aqui eu tenho, mas eu não sei quando. Tá dando uma lagadinha, rapaz, o servidor. Muita gente jogando. Pega. Eu pegaria. Aí tem isso aqui. Tem esses emblemas aqui, cara. Cara, eu peguei... Tem esses dois e tem... Só falta esse, né? Eu vou pegar só pra pegar, cara. Só pra poder... Tá? Demais. Puxa, eu pensei que venha a vir melhor, tá? Esse negócio da lua aí, ano novo lunar, eu pensei que fosse melhor. Aí você tem aqui, areia de naro. Você vai ter que pegar um desse pra poder fazer a jornada. De resto, cara, o que que veio de bom aqui? Esses dois mods, né? Ó, tá ruim, tá lagando. Você veio de boa, rapaz. É ideia. Ó, esses dois mods, tá? E esse aqui, esses prime. Esses três prime, show de bola. Esse aqui eu vou pesquisar no meu vídeo aqui embaixo. Eu acho que vou deixar lá no link de vídeo. Lá no descritivo. Onde se fala isso aqui. E demais é pra ele tirar cores, cara. Só aí as armas, né? A Velik's é essa que você não tiver. Ele veio... Ah, ele veio normal, assim como ele vem, né? Não veio ruim ou horrível. Mas eu pensei que pudesse vir melhor. Tá, tem isso aqui também, ó. Esse glifo. Nem acabei olhando, né? Tem um glifozinho aqui, né? Aí tem os ornamentos. Se você colocasse pra decoração na ave. É, bêbaro. Eu pensei que fosse melhor. Por ser um, né? Nossa, vai vir um baro lunar. Até de auses. Não veio. Vem uma coisa nova. Pega o flow. Tá, então vai. Vamos lá. Resumindo, né? Pega esse aqui. Show de bola. Pega o flowzinho. Esse eu deixo no vídeo aqui onde você vai estar farmando. Se quiser farmar ele. Pega esse prime também. Da arma culpa corpo. E as duas armas pra ele ter de cores. Belezinha? Não mais isso aqui. Falou, gente? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like. E a gente vai estar aí nas nossas lives a partir do... Hoje? Uma da tarde. Tá? Então, se você quiser... A partir da uma da tarde, já vou estar online aí. Quem quiser de clã. Jogar junto. Estamos formando Aias. Vendo Relíquia, tá? Então, seja bem-vindo. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu, tchau. Podia ter sido melhor, né? Podia, né? Capricha mais. Capricha não custa nada. Capricha não custa nada.